Oi bebê, não me ataca Jesus! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Vocês viram que ela já queria me morder, né? É assim mesmo, não quer brincar Não Deus, que medo que eu tenho dessa puta agora Se coçando Então, eu tô dando um tempinho sem gravar Sim, eu tô correndo pra postar vídeos Porque eu tô sem internet desde sexta-feira E aí, complica um pouco, mas eu tô tentando postar Caraca, tem um monte aqui e você vem comer na minha mão Velho, sério, senso Há algum tempinho, vocês sabem disso, eu acho que eles sabem, né? Que meu pai começou dando silo pra elas E aí vai comprar silo, ração, né? Lá perto de onde eu faço hipismo E aí fica até bom, né? Pra ele me levar Aquilo foi mal experimental Não sei se eu vou fazer mesmo Mas meu pai disse, daqui a um mês, a dois meses Quando ele conseguir dinheiro pra pagar Que é 250 reais por mês, não é barato E ele conseguiu me levar Olha essa barriga aqui, dá vontade de segurar Safira, olha esse pé Que nega Oi, nega Tem uma galinha aqui? Tem Tem Morreu Tá todo mundo ansioso, né? Eu acho que vocês são mais ansiosos do que eu pra esse potro nascer Safira Você tá louca Tadinha da estrela Vocês não viram Do nada, na mordida da estrela Na bunda da bichinha Tadinha Sua mal Sua bal Olha só O meu tio diz Quando uma é... Meu Deus, ela quase me mordeu Sua filha é de uma égua Elas são perigosas agora Sua éga bunda Quando uma égua tá com a anca, assim, muito cheia, sabe? Assim, normal Tem É, chances Muito Várias chances de nascer macho E Quando a anca da égua tá mais afundada Assim, pra baixo Mais assim Tem mais chances Eu tava olhando uma coisa ali A bunda da estrela suja Olha, olha Essa filha que mordeu É... Tem mais chances de nascer fêmea E... Tava afundada Eu falo afundada, tá bom? Tô falando afundada Porque eu esqueci como é que fala Afundou É, tava afunda A bunda da Safira A anca dela E veio a estrelinha Agora isso é cheia E vamos ver se vem um macho Que eu tanto quero Que que é isso? E fica o daíbe se coçar, velho Quase me levar uma mordida Que medo dessa égua Louca Vocês viram que eu tento de todo jeito Se aproximar delas, né? Mas elas não deixam Então o que que eu posso fazer? Né? A unibur dela tá do branco De farelo Você come isso aqui? Você não come isso aqui, ó A piriguete come Ah, você come, né? Eu achei que você não comia Ai, minha mão O que é isso? Quero saber o que é isso aqui Pra você deixar o V Eu vou saber o que que é Cacete Ah, é milho É milho Ah, e eu não tô trazendo mais vídeos da Safira Porque, gente Ela tá prenha E eu tenho que deixar a Eva descansar Já tá na hora de eu parar de andar nela E eu ainda de vez em quando Ainda dou as montadas, sabe? Só pra aquecer Dou umas voltinhas Mas sem correr Sem trotar Nem nada Só andando mesmo Ao passo Agora eu aprendi Como que você fala É ao passo Meu Deus do céu Ai, meu Deus Não, que engraçado Não, Estrela Não Estrela, não E aí eu paro Só pra exercitar ela também Um pouquinho Não, Estrela O que que eu ia falar? Eu acho que muita gente vai falar assim Ah, mas pode andar Até os São 11 meses que a Eva demora pra criar E ela já tá pertinho de criar já Nem tanto Ah, falta um mês Não, acho que faltam dois Eu não me recordo bem Tá ali anotado no caderninho O dia que eu cruzei ela Cobri E aí eu Eu vou ver direitinho Mas eu acho que faltam dois meses só A barriga dela tá muito grande E Faço o seguinte Vocês vão Assim Vocês ficam falando Vocês que ficam falando assim Ah, pode andar até Até uma semana Não sei Antes dela criar É bom pro outro Mas tipo assim Tudo bem que ela é uma égua Ela aguenta a gente Mas, velho Ela tá com um potro na barriga Ela tá tendo aquela gestação Pega uma mulher Bota uma cela Ou anda sem nada Tipo assim Só a rédea É, e monta em cima Ela vai sentir dois E a égua A mesma coisa Ela vai sentir dois Porque ela tá com aquilo lá Pesando a barriga dela já Eu acho isso injusto Então eu não vou andar nela Por isso É por isso Essa cara linda Quando ela olha pra mim Tão fofo Sai até de perto Ai meu Deus Aproximação Não me molde Velho Ela sempre tenta me morder O que você tem contra mim, velho? O que você tem contra mim? Estelinha, fala tchau pra câmera Aqui, ó Tchau pra câmera Um beijo da Estrela Agora da Safira Eita Agora tem que ser da Safira que tá Tá funcionando ainda É um beijo aqui na câmera Isso Tchau, gente Espero que você gostasse desse vídeo